Bom, o nosso entrevistado é Jamil Chá, de correspondente do Estadão em Genebra, e lançou um livro sobre o escândalo das Olimpíadas também. E agora, no próximo sábado, é um ano do quê? É um ano do lançamento do livro ou não? Da abertura da Olimpíada. Pô, já, pô. Eu achei que fosse mais tempo lá, viu? Jamil, quais são as conclusões principais que você tira no livro? São esquemas paralelos ao da FIFA? É a mesma tecnologia? Olha, não é exatamente a mesma tecnologia, mas a lógica é a mesma. A lógica qual é? Você usar, justamente, dinheiro público para garantir um evento privado, que os lucros sempre são privados. Isso já aconteceu, obviamente, na Copa do Mundo. Esse é o modelo da Copa do Mundo. E também, ficou muito claro agora com a Olimpíada, que também era o modelo da Olimpíada. E, no livro, não sou só eu, que somos cinco jornalistas e acadêmicos, cada um com uma parte, vamos dizer assim, da investigação. Mas o que ficou muito claro é que, desde já pelo menos 2013, ou seja, há muito tempo, os organizadores do jogo no Rio de Janeiro sabiam que as contas não iam fechar. Isso ficava muito claro. Nós publicamos aí, nesse livro, documentos confidenciais do COE, em que o COE já alerta, em 2013, olha só, essas contas não vão fechar. Era bom a gente repensar a modelo. E aí, eles fazem uma sugestão, não diria nem uma sugestão, mas eles dão um caminho, dizendo que o governo, ou os governos, no caso, o municipal, o estadual e o federal, precisam definir o seu papel nos focos. Justamente, uma transferência de custos, obviamente, do setor privado, prevendo para o próprio contribuinte. o contribuinte. É isso que acabou acontecendo. Foi transcribido para o contribuinte. E aí, na seguinte, a coisa mais incrível, o Rio de Janeiro fez, na verdade, teve uma proeza que nem a Atenas, em 2004, com todo o capítulo de Santa Atenas, conseguiu fazer. Fala foi essa proeza. Terminou com um déficit. Uma festa que gera lucros binários, conseguiu terminar com um déficit. Isso, de fato, é uma proeza. Jamil, o passivo aí sai por onde? Dentro da contabilidade deles, por onde que sai esse dinheiro? Olha, o que eles explicam, pelo menos, é que, de fato, o plano de investimento, desculpa, de atração de patrocínios e de ingressos era ambicioso demais. O Rio tinha colocado essa conta ambiciosa demais e acabou. Esse dinheiro não entrou. Isso, pelo menos, é a versão oficial. Diz que não entrou nem no que se refere ao patrocínio e que, nos próprios ingressos, o dinheiro entrou muito tarde. Agora, o que a gente sabe, vendo justamente dos cursos de operação, é que, por exemplo, nós tivemos instalações, na parte esportiva, pelas instalações que não tinham nem sequer o planejamento para fazer com elas depois. Eu te dou um exemplo. O velódromo, que acabou de pegar fogo, mas antes mesmo de pegar fogo, não sei se você ficou sabendo, mas aquela pista, que é muito bonita, de fato, ela foi cortada com uma madeira da Sibéria. E todo aquele velódromo custou mais de 140 milhões de reais. O problema foi o seguinte. Acabou o evento e não tinha um plano para usar o velódromo. E o que aconteceu? Por vários e vários meses, quer dizer, até o fogo ser tomado, o mar condicionado ficou ligado durante meses e meses para garantir que aquela pista da Sibéria não se deteriorasse. O que é que pagou pelo mar condicionado ligado 24 horas por dia num local sem planejamento? Obviamente, o contributo. Isso, exemplos, esses que são aparentemente pequenos, eles são, na verdade, sintomáticos de toda a Olimpíada. Você tem uma constância e aí você vê, voltando, eu sempre insisto, a gente conta a história voltando para os documentos que a própria entidade tinha há muito tempo. E esses documentos dizendo o seguinte, olha só, a conta não vai fechar. É bom a gente rever. E aí, só para completar a resposta, na verdade, teve algo que caiu do céu para os organizadores, que foi a recessão. Você pensa, mas como assim a recessão caiu do céu? Então, claro, que aí eles tinham uma desculpa perfeita para as contas não fecharem e dizer, olha, não foi culpa nossa. Estava fora do nosso controle. E, de fato, nós teríamos quase fechado as contas. Não é isso que dizem os documentos, não. Em 2013, o COE já disse, isso aqui não vai, essa equação não cede. Jair, só para entender um pouquinho aí, porque você tem um conjunto de obras lá que foram bancadas pela União, Estado e Município. O que é bancado pelo COE para fazer esse encontro de contas entre passivos e ativos? O que existe é uma separação, ao meu ver, totalmente artificial do que são obras públicas e do que é o orçamento para o orçamento. O orçamento prevê é, obviamente, bastante menor, cerca de 7 bilhões de reais e envolve quase que exclusivamente, eu diria, as instalações olímpicas, a operação para fazer funcionar. então não inclui o metrô ali da Zona Sul para Barra, não inclui as vias de transporte que foram construídas e que, por acaso, na quinta-feira o secretário de obras foi preso por conta desse orçamento, basicamente, de algum problema ali, feito a projeto de desvio. Então, o que você tem? você tem o COI e os organizadores do Rio de Janeiro financiando exclusivamente o evento, ou seja, a parte esportiva, a parte que, de fato, é onde as competições estão acontecendo. Agora, o que aconteceu foi uma transferência de custos para o Estado. Deixa eu dar mais um exemplo. Convenceram o governo federal a comprar o equipamento esportivo também para ajudar no discurso. O que era o equipamento esportivo? São bolas de rugby para o torneio de rugby. São redes para outras atividades que você fala não, mas quanto que é isso? Ou quanto que dá isso? Não é a questão só de quanto que ele soma isso aí. É para que é que serve isso? Por que a Federação Internacional de Rugby não podia ter banho capa disso? Porque é que a outra Federação não podia dizer não. Por que é que um Estado brasileiro teve de entrar comprando bolas? Isso são que ficaram sem explicação. Hoje dizem, hoje não, na época diziam, não, mas fique tranquilo, isso tudo vai ser usado depois. É, mas aí a gente entra num detalhe interessante. A olimpíada, o Ralfoy, exige para o rugby, por exemplo, uma bola de uma determinada marca. não é só que é bola. E aí, como é que você faz uma licitação pública que você tem que comprar melhor, o melhor orçamento, a melhor proposta, se lá de cima ou lá de fora vem uma determinação de que a bola tem que ser aquela marca. Então, a licitação pública, nesse caso, não é mais pública. Então, você tem, obviamente, um custo dos recursos públicos para algo que, desculpa, não é nada, vamos dizer assim, de interesse público. Só para completar, antes da Olimpíada, na verdade, já no meio da Olimpíada, teve toda aquela polêmica que a Rio 2016 disse, olha, precisamos de dinheiro para a Paralimpíada, porque acabou o dinheiro da Paralimpíada. Aí veio o governo federal, Michel Temer, o Eduardo Paes e colocaram ali 200 milhões de reais para garantir a Paralimpíada. Muito bem, se estava custando tanto dinheiro assim, eu não vi ninguém dentro do executivo, vamos dizer assim, da Rio 2016 falar em redução do salário. E aí, quando a gente desculpa pelos diretores da Rio 2016, mas nem do Corte, são só os oito diretores da Rio 2016 que ganharam juntos mais de 20 milhões de reais em salários, você... mais de 20 milhões de reais em salários. E aí, você tem ao mesmo tempo o executivo, tem esse seguro que você vende mais de 20 milhões, ao mesmo tempo que você está pedindo a ajuda do Estado. Quer dizer, o que você levanta aí é fundamentalmente a questão da má aplicação, o mau planejamento dos recursos públicos ou também tem outros desvios, além, digamos, dessa remuneração excessiva dos executivos? Olha, o que tem inicialmente é, de fato, uma transferência de renda, porque é o tribuente que está pagando para um evento que vai ser privado e com, justamente, salários do setor privado. O salário desse não se paga no setor público. então, um movimento de subsidiar um evento privado. Esse é o primeiro elemento que, apesar de acontecer dentro de uma legalidade, a gente sabe muito bem que, na centralidade, a gente cria ela quando precisa. Então, todo o sistema de... Porque, por exemplo, uma denúncia que surgiu no Pan-Americano é que você tinha lá compra de televisores, compra de um conjunto de bens que não passavam por licitação nem nada. Isso se repete nas Olimpíadas? Se repete com outro modelo, com você dizendo que, olha, vamos comprar bolas, não era nem do rugby, era do polo aquático, vamos comprar bolas e depois vamos distribuir para a federação. eu não sei se a federação quer bolas usadas e será que a gente vai comprar para um evento que é tão bilionário? Por que o gol precisa comprar? Agora, isso é, obviamente, um exemplo minúsculo do que, de fato, um esquema geral. Qual é o esquema geral que você tem, na verdade, de bancar um evento com a promessa de que ele vai trazer lucros para aquela tua cidade? Hoje, a gente vive uma situação inacreditável que é a seguinte, e o COI vive uma saia justa, vou te explicar, hoje, vai completar um ano da Olimpíada e a Rio 2016 não pode fechar suas contas porque ela continua com um déficit, um déficit aí de mais ou menos de R$ 113, R$ 115 mil, de R$ 1. Pelo contrato original, assinado em 2009, quando se tem um déficit, quem tem que bancar esse déficit é a cidade do Rio de Janeiro. Bom, a cidade do Rio de Janeiro está dizendo, olha, não veio nos pedir dinheiro mais porque, além de tudo que já foi pago, não tem como hoje justificar dar mais R$ 100 milhões para fechar as contas do evento. E aí, acontece uma situação inacreditável, que o COI tem a possibilidade de levar a cidade do Rio de Janeiro aos tribunais. Por quê? Porque existe um contrato, existe um contrato que diz que a cidade tem que bancar o déficit. a cidade está quebrada e diz, olha, não, desculpa, mas não coma bancar. E joga a bola de volta para o Rio de Janeiro, desculpa, para o COI. O COI diz, não, não, aqui eu também não vou mais bancar porque eu já dei minha parte. E, de fato, deu, deu uma parte. Agora, a situação é tão complicada que fica aquela situação, se o COI cobrar, se o COI cobrar esse dinheiro da Rio 2016, ele vai mandar uma mensagem para a cidade o mundo inteiro muito preocupante. essa mensagem, olha aqui, se o evento não der certo, será sobre vocês que eu virei para comprar o dinheiro. Já vi, quem que são os credores? Os credores são os fornecedores de serviços locais, que muitas vezes são questões absolutamente legítimas. Por exemplo, há um tempo aí, a gente tinha as empresas que faziam limpeza nos locais do evento e os funcionários não tinham recebido porque a empresa não tinha recebido. Então, você tem coisas muito reais. Outro exemplo, uma empresa portuguesa com filial até no Brasil que construiu aqueles tolgos, aquelas tendas basicamente para os eventos. Eles também não foram pagos, pelo menos dizem que não foram integralmente, não receberam integralmente por isso. esses serviços são num volume enorme que envolveu centenas e centenas de prestadores de serviços. Esse dinheiro que ele precisa receber são esses fornecedores que politicamente querem esse dinheiro. Qual foi o desprestado? É um serviço. Então, precisa ficar numa situação agora. Agora, só para voltar naquela tua pergunta, os orçamentos. Esse é um orçamento. Um outro, das obras. E as obras, uma, por exemplo, o metrô da Bar, Terra do Nassum, que o Pói dizia assim, isso não tem como ter Olimpíada, isso é o que vale para as pessoas até Olimpíada, etc. Bom, a investigação mostrou que o secretário de transporte e outros ali foram envolvidos no esquema, supostamente envolvidos no esquema de desfio e que o acidente social da obra foi onze vezes maior do que o original. Onze. Não é uma, tá, a vida. E como é que é a relação do Cói com o Comitê Brasileiro? São confederações similares aí que ocorrem na FIFA? É, o Comitê Olímpico Brasileiro faz parte do Cói. agora é muito curioso o que vem acontecendo depois da Olimpíada. O que vem acontecendo é uma tentativa do Cói de dizer olha, nós não temos mais nada a ver com eles. Mola pra frente esse circular já ou eu tenho que pensar no futuro. No futuro a gente é me desfazendo de uma imagem com o Rio de Janeiro. Então, aconteceu isso há duas semanas que o Carlos Arthur Duzman, presidente do POB, veio até aqui na Suíça pra pedir mais dinheiro, pra pedir pro Cói ajudar a puxar essa conta. E o Cói saiu da sua linha tradicional de diplomacia transcúbica de não criticar dizendo olha, primeiro nós já contribuímos que já tínhamos que contribuir e sim não dá pra entender a conta de vocês. Eita! E os direitos de transmissão qual que é o peso aí dentro desse financiamento? É muito grande mas ele vai integralmente para o Cói e essa é a jogada. Então, você tem televisores do Ponteiro e, por exemplo, a NBC nos Estados Unidos que determinou até o horário das provas no Brasil pagando milhões e esse dinheiro chega exatamente ao Cói. Daí eu vou te dar só um exemplo do que também aconteceu. Cói deu para o Rio de Janeiro durante sete anos cerca aí de um bilhão e meio de dólares para ajudar na elaboração do orçamento. um bilhão e meio de idosos. Muito dinheiro. Agora, mesmo com todo esse dinheiro dado teve déficit e por isso que a gente insiste em tentar e o próprio Cói tenta hoje fazer uma pergunta muito simples que é onde é para onde é que foi parar esse dinheiro e como é que vocês gastaram tudo isso sem fechar a conta? De volta àquele ponto inicial que justamente já em 2013 o Cói levantava a plaquinha vermelha ou amarela pelo menos naquela época dizendo olha mesmo com todo o dinheiro que nós estamos dando aparentemente vocês não vão conseguir fechar essa conta. Tinha gente obviamente gastando demais. Eu não me lembro muito bem mas se eu não me engano teve um momento um dado que nos foi dado que existia pelo menos 3 mil impressoras compradas para distribuir nas instalações mesmo esquema do Panamericano 3 mil impressoras na época na era da internet na era do digital não sei não sei são questões assim que eu praticamente não tenho nenhuma suspeita de corrupção mas no mínimo eu teria de perguntar nessa época vamos assim sem papel que é lógica correta você comprar 3 mil 3 mil impressoras e tem alguma investigação alguma denúncia por enquanto está no campo da má gestão não por enquanto nessa questão eu não diria nem a má gestão são os exageros os absurdos de um evento que acredita ser o maior da história o maior do mundo que ali vale tudo que ali não pode acreditar que cada um dos delegados vai como um motorista preparado isso também tentou ser ajustado e eles reclamaram muito imagina só tinham minifãs com vários cartolas dirigentes juntos eles não tinham cada um o seu próprio motorista se candidatando olha talvez talvez chegar ao século XXI e entender o que uma cidade quer seja mais importante que o que vocês querem naquela cidade e essa é uma informação que vai ficar acontecendo porque olha só agora anunciaram com poupas entre Paris em 2024 e Los Angeles em 2028 com o recebo o poupa muito bem o que eles não contaram é que não tinha mais ninguém se candidatando então você tem até uma situação inacreditável até aqui na Suíça São Conites que é uma das nações que mais luxuosa da Europa certamente disse não quero jogos ou de inverno aqui na nossa cidade que não compete não olha só e Suíça não queima de dinheiro já vem aproveitando em que pé que estão as investigações na Espanha e na Suíça sobre o caso Ricardo Teixeira essa é uma investigação que caminha de uma forma bastante importante principalmente na Espanha o que a Espanha fez foi na verdade revelar parte que nós já tínhamos revelado antes no jornal mas eles pegaram aquilo e traçaram o caminho do dinheiro e mostraram que de fato Ricardo Teixeira ou pelo menos a suspeita de Ricardo Teixeira com o Sandro Rosel foi inscrito em Barcelona desviou desviaram o dinheiro da própria seleção brasileira e cada mistura que ela era caracterizada a renta daquele jogo uma parte ia justamente para os dois católicos e não para a CD e não para o futebol você tinha essa situação dramática hoje o que é que o Sandro Rosel está preso sem possibilidade de ser liberado nem pagando fiança ou seja uma situação bastante dramática porque inclusive na Espanha existe um movimento relativamente normal de pagar fiança e aguardar o processo de casa ele não teve esse direito e a Espanha pediu oficialmente a prisão do Estado do Sul e o Brasil e o Brasil o que fez fez um esquema relativamente parecido ao que Eduardo qual era pedir que o caso seja transferido ao Brasil para que o Brasil processe ele aí mesmo no país isso aconteceu com o Eduardo Cunha aqui na Suíça a Suíça estava investigando o Eduardo Cunha e no cara e aí o que aconteceu foi transferido ao Brasil o Brasil pediu fazer uma coisa da Espanha em relação ao cargo que agora eu diria é o teste porque com todas essas provas com todos esses indícios não há não houver nem teve um inquérito no Brasil é de se perguntar porque ele já está sendo investigado na Espanha e Andorra e na Suíça e nos Estados Unidos por crimes cometidos no Brasil contra uma confederação brasileira em território brasileiro e nada como a seleção que se apresenta como representante de um país tudo bem é uma entidade privada mas o uso é de uma propriedade eu diria pública agora a realidade é que como você disse esse dinheiro até os espanóis dizem isso de uma forma muito clara no iniciamento dizem o seguinte que a ACBF foi fraudada por um grupo criminoso internacional formado por Ricardo Teixeira e Sandro Bozel e os procuradores espanhóis se tem contato eles tem eles tem confiança que o caso vai ser bem conduzido no Brasil essa é uma boa questão porque eles estão avaliando transferir o caso para o Brasil mas a condição da transferência é justamente essa a garantia que o Brasil vai seguir adiante com o caso se não houver essa garantia não vai haver a transferência do caso como que pode ser dada essa garantia é essa obviamente é uma questão bastante subjetiva mas eu acho que é mais do que subjetiva é algum obviamente não estão ainda sendo declarados publicamente mas é alguma demonstração no próprio Brasil de que a procuradoria está caminhando algum tipo de processo e aí obviamente por enquanto isso não está sendo colocado mas o que os espanhóis querem saber é se essa transferência é definitiva você não pode transferir dizer ah não eu quero de volta você transfere e está transferido e aí você obviamente vai ter que confiar naquele outro país agora tem um outro aspecto nessa história que é também interessante o Brasil fez alguns pedidos para a Espanha sobre outros casos inclusive sobre a Odebrecht de brasileiros com nacionalidade espanhola que estão na Espanha e não podem ser extraditados e não serão extraditados ao Brasil e aí o Brasil também quer que os espanhóis de alguma forma processe essas pessoas então você tem uma situação e isso é dito de forma bastante clara para os procuradores de uma situação em que está bem eu posso até transferir o capítulo mas aí vamos agir com esse processo já obrigado por sua entrevista e quando passar pelo Brasil avisa a gente será um prazer muito obrigado a prazer a prazer a prazer a prazer